Nossos laços estão aqui Traços que eu nunca esqueci A coragem de partir Sempre lembro de sorrir Brasileiro sabe bem Que a saudade vai e vem As raízes vão ficar A gente carrega pra todo lugar Abra a janela da sua casa Deixa o Brasil entrar Passa a novela, vou pra gritar Deixa o Brasil entrar Sling TV, o Brasil na sua casa Acesse sling.com.br e aproveite o pacote Brasil Mega com 7 dias grátis